Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje vou mostrar aqui vocês a como instalar os arquivos para fazer o reconhecimento de voz em português do brasil utilizando o microsoft speedsec vocês veem esses arquivos aqui para x86 ou seja 64 bits x86 desculpem aqui x64 para 64 bits x86 para 32 bits desculpem novamente e aqui esse aqui é para ambos tá então vamos clicar aqui instalar esse primeiro arquivo aqui que é o speak platform runtime ou seja e necessário na instalação para o usuário final ou seja para onde nós vamos instalar vamos clicar em executar lembrando que não importa muito a ordem mas como a gente quer fazer uma coisa mais organizada vamos instalar na ordem aqui estamos instalando o primeiro arquivo aqui clicamos em aceitar os termos vamos instalar e aí vai instalar o primeiro arquivo que é o speak platform runtime para 32 bits para x86 lembrando que vocês poderão ver em breve um vídeo mostrando como se faz o reconhecimento de voz como se declara como importa o namespace e tudo mais bem pessoal apareceu a mensagem para confirmar tá apenas você clica em sim aí aqui já está instalando a o arquivo demorou muito ao final de alguns segundos tá em finish agora vamos instalar o segundo arquivo que é para ambos que é esse arquivo e na ancho e não para português a o o o a o a o e o e o o o o o o o agora vamos ao ultimo arquivo que é esse aqui que é o microsoft speech platform sdk que é o que nós vamos utilizar para adicionar o namespace e o filmar vamos abrir ele, que está preparando o instalador, clicamos em próximo, aceitamos os termos aqui está a parte onde vai ser instalado, vai ser instalado em arquivos de programas, microsoft sdk, speed, versão 1.0, vamos instalar, aí deve exibir a mensagem para confirmar, vai ser lançado e vai liberar o nome, aí apareceu a mensagem, você tem que clicar em cima, e pronto, vem pessoal, já acabamos de funcionar os microsoft speech server hoje, já está tudo pronto para o desenvolvimento, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e em breve vou mostrar um vídeo, então é isso, falou e fui!